Como vocês podem ver, o cenário aqui do vídeo tá um pouquinho diferente hoje. Tô no hospital, mas calma, tá tudo bem comigo. Tô aqui pra realizar mais um dos itens do meu hashtag 30 antes dos 30, que a gente tem que assim, acelerar que dezembro tá chegando já, já tá na esquina, né? Bom, então hoje eu vou passar por um procedimento estético, vou fazer uma... Mas calma aí, pra não ficar tão confuso, vamos voltar algumas semanas antes pra vocês entenderem como que eu cheguei aí. Hoje é dia 12 de novembro, sexta-feira, tô aqui no carro com os meus irmãos, eles estão me levando pra São Paulo, estou indo pra minha... Eu acho que a penúltima consulta, antes da minha cirurgia, eu nem tô acreditando. E da última vez eu esqueci de gravar, então estou gravando hoje, eu acho que hoje eu vou experimentar as cintas cirúrgicas, já vou fazer umas marcações, então vou levar vocês um pouquinho pra conhecer a bolsa, que assim, é babadeira, sabe que a gente não tá entendendo o quão linda que ela tá. E eu tô assim tensa, porque já é semana que vem, que tá marcado pra quarta-feira dia 17, e eu tô muito animada, tô muito ansiosa. Assim, hashtag 30x30 é nóis. Yes! Vamos comigo! Acabei de sair da consulta. O elevador chegou? Chegou. O elevador chegou. Olha, estou aqui com as minhas coisinhas, estou com a minha sacolinha, exames, está tudo certinho, e tô animada. Seis e pouco da manhã agora, acordei, quer dizer, quase não acordei, nem escutei meu despertador, se não fosse minha mãe, eu teria me atrasado. Dá pra cirurgia, Lore? Tem jeito não. Enfim, então tô pegando as minhas coisas, e bora pra São Paulo. Então estou aqui com todas as minhas coisas. Cadê a sua mala? Olha a mala que a minha irmã leva, gente. São oito dias que eu vou ficar em São Paulo. Nossa, olha o tamanzinho da minha, o tamanho da dela, mala internacional. É melhor pegar pelo excesso. Não vou nem falar nada. Querido diário, já estou aqui no hospital, já fiz todas as papeladas, preenchei tudo certinho, e agora estou esperando liberarem o quarto pra gente subir. E aí... É isso, tem algo a falar? Nada, só tô com foda. E sono. Nossa, meu sobrancelho tá muito estranho, olha isso. Aí, arrumei. Nossa, tá muito estranho. Enfim, não liguem. Então eu tô muito animada, já tô com a minha sobrancelinha, e tô com as minhas malinhas aqui. Só aguardei. Bom, então hoje eu vou passar por um procedimento estético, vou fazer uma lipo. Isso é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, veio me preparando faz tempo pra isso. Vou me operar com o Dr. José, da Luxo. E eles têm me dado toda a assistência desde lá dos Estados Unidos. Então, assim, é muito importante você achar uma clínica que você confia e que te dá assistência, principalmente quando você mora longe, né? É tão difícil, então... Eles estão me dando assistência desde lá, e eu tô muito ansiosa. Minha irmã tá aqui comigo, né? Me acompanha. A gente já tá quase dormindo aqui. Eu já tô. Já me entreguei. É, eu tô aqui já dormindo, só tô pensando na comida que ela vai comer daqui a pouco. Me dei bem. E, enfim, então eu vou fazer isso hoje. É um dos procedimentos que tá na minha listinha que eu gostaria muito de fazer. Já vou deixar um aviso, não estou aqui para incentivar, para fazer cirurgias plásticas, mas eu sou muita filosofia que cada pessoa tem que fazer o que vai se sentir bem, o que vai te deixar feliz. Já realizei outras cirurgias plásticas, tem, inclusive, vídeos aqui no canal sobre isso. Já fiz maquinoplastia e uma prótese de silicone também, quando eu tinha 18 pra 19. Então, enfim, eu acho que, assim, essa decisão de você fazer uma cirurgia, de você fazer qualquer coisa com o seu corpo, é muito individual, né? Então, acho que cada pessoa tem que tomar essa decisão por ela mesma. Eu quero dividir um pouquinho disso com vocês, da minha experiência e como que vai ser aqui todo o processo do antes e do depois. E tô ansiosa. E um dos maiores motivos do porquê eu quero fazer a minha lipo é porque eu sempre tive um porte magrinho, pequenininho. Eu sou bem pequena, tenho 1,58 de altura. Muitas vezes a gente fala que tem 1,60, né? E eu tenho uma leve escoliose na coluna. Ou seja, a coluna era pra ser retinha assim. A minha, ela é meio curvadinha. Então, o que que isso faz? Um lado do meu corpo, aqui do ladinho, ele é maiorzinho do que o outro. Então, não importa. Eu posso passar a minha vida inteira malhando a academia, posso fazer o que for, aquilo ali não vai mudar porque vai sempre ir pra aquele lado. Então, com a lipo a gente consegue dar um consertinho nisso aí e fazer com que os dois fiquem igualzinho e tal. E vocês estão reparando? Deste lado, olha, faz a curvinha como se fosse a cintura. E desse lado é diferente, ele faz assim e sobra aqui pro lado. Porque a minha coluna é desse lado que ela faz assim. Então, aqui tem cinturinha. Você consegue ver lá? É bem visível, né? Sim. A gordura fica mais acumulada desse lado. E aqui tem, tipo, mais a cinturinha. Um outro motivo que eu quero muito fazer é que eu tenho muita flacidez na minha barriga. Mas se a gente faz assim, olha, olha o trucão. Pronto. Mostra aqui, ó. O quê? Bira, pera um pouquinho. Aqui. Você tinha feito assim. Ah, aqui fica a gordurinha. Mas, ó, o trucãozão você coloca pra cima, ó. Ninguém fala, mas aí você coloca aqui e mostra mais as gordurinhas localizadas. Porque tá tudo bem, mas temos uma tecnologia pra nos ajudar, então vamos fazer o uso dela. Então, tô animada pra fazer um tourzinho pelo meu quarto, olha. Ó, aqui tem o banheiro. Gostei que tem kitzinho que eu esqueci minha escova no caso. Então, adorei. Tem um banheirinho. Ó, eu tô com uma pulseirinha que tá escrito risco de queda. Pra eu não lembrar, quer dizer, pra eu lembrar que eu não posso levantar e que eu posso cair. Aí você entra aqui, tem a cama onde minha irmã vai dormir. Minha caminha. E aqui eu tô colocando minhas coisas. Tipo, tem um armariozinho, olha. Que eu estou guardando todas as minhas coisas que a gente vai ficar uns oito dias aqui em São Paulo. Então, é isso. Tô animada. Tô esperando o Dr. José chegar pra ele me marcar. Acabei de tomar um banho. Você tem que tomar um banho e colocar esse pijama assim, maravilhoso. E aí, só tô aguardando aqui o Dr. José chegar pra fazer as marcações. Enquanto isso, minha irmã tá ali, ó. Estudando. Só que não, gente. Ela só tá vendo no Netflix, tá? Era pra ela estar estudando. Não, só tava vendo no Netflix. Eu falo mesmo. É a procrastinação. É a procrastinação. Você olha assim... Foi, né? Eu vou passar o dia inteiro no quarto. Vou estudar um monte. Eu já tô aqui vendo filmes no Netflix. Para que ela passou uma hora escolhendo comida no iFood, gente. Sua. Não, e ela é muito babaca. Porque assim, eu não posso comer. Tô em jejum desde ontem. O iFood tá pra chegar. Vai ficar aquele comida maravilhoso aqui. Nossa, que delícia. E eu nem posso comer. A enfermeira trouxe a água e falou Ah, vou deixar no cantinho pra não dar sede. Eu não tenho food. Nossa, obrigada. Obrigada. Então, assim... Escolham bem os acompanhantes que vocês vão levar pra cirurgia de vocês, entendeu? Porque a minha tá, tipo assim, tá nem aí. Ela acha que tá no hotel. Já pegou. Acho mesmo. Ela já pediu a cobertinha dela. Já tá, assim... Já tô acompanhada, né? Já tá no jeito. Enquanto isso, eu estou o quê? Trabalhando. Porque temos foco. Antes da cirurgia, a gente trabalha. animada. A anestesista já passou por aqui, já conversou comigo. Muito incrível. Já aproveito pra agradecer o carinho. E é isso. Tô guardando. Gente, agora então já fiz as marcações. O Dr. José passou aqui, marcou tudinho. E a marca chegou. E agora? Então, minha irmã vai ficar comendo, ó. E vendo Netflix dela. Maravilhosa. E eu já venho. Então, nos falamos em breve. Até daqui a pouco, ó. Não tá nem. Ela quer comer. Ela quer que eu vá zoe logo pra comer. Tô com foda. Tô com foda. Tchau. Tchau. Beijos, Lô. Te amo. Te amo. Boa cirurgia. Adriana, até daqui a pouco. Até. Bye. Love you. Come bem agora. Vou comer muito. Tô com fome. Bye. Porque acaba te apertando. Obrigado.